Reivindicar é um direito do cidadão. O vídeo repórter Carlos Carlos acompanhou a manifestação dos metalúrgicos e conversou com os trabalhadores que lotam para pagar menos impostos. E eu estou aqui nesse ato onde os trabalhadores estão lutando pelos seus direitos. O pessoal já está saindo, indo para a rodovia Chieta. Eu vou acompanhar, conversar com os trabalhadores e ver como estão os ânimos e o que eles estão querendo aí com essa marcha. O ABC! O ABC! O ABC! Essa placa que você está segurando, juros altos, só engorda o banqueiro. Fala sobre isso. É um absurdo, né, meu? Estamos cansados disso. Aguentamos mais esse tipo de coisa, não. Os países aqui precisam melhorar muito. Acho um desastre, né, porque você pagar imposto de renda sobre o PLR é uma coisa injusta, né? Muito imposto descontado da PLR. O valor que a gente recebe está levando muito. Não está bom. A gente tem que lutar para evitar um pouco esse imposto, que é muito alto. Todo mundo agitando os cartazes aí, de a nossa maneira. Você é contra esse imposto? Você acha ele injusto? Eu acho. Se for para descontar, tem que descontar de todo mundo, não só da gente. É um absurdo, absurdo. Eu pago imposto pra caramba, vem o leão, come tudo. Você acha injusto? Injusto. Acho totalmente injusto. Eu não acho certo, não concordo. A gente já paga imposto demais nesse país. Super injusto, porque isso aí é lucro. Então o lucro não tem que descontar nada da gente, não. Lá eles têm um poder de pressão muito grande. O nosso poder de pressão é esse que a gente está fazendo hoje. É o poder das ruas, é o poder da manifestação dos trabalhadores. Você acha importante pressão popular para mudar esse tipo de coisa? Todas as conquistas que os trabalhadores tiveram até agora foi através da pressão, através da luta. Nunca foram doados, nunca foi fato. Os trabalhadores, acredito sim. Se a gente não agir, eles estão acomodados. Tem que vir da gente. Se a gente não fizer isso, não vai mudar. Eu quero dar uma salva de palmas e um obrigado pela presença de cada um em cada um de vocês. Muito obrigado.